No vídeo de hoje nós vamos falar quais são os impedimentos que te atrapalham chegar no seu emagrecimento E aí vizinhos e vizinhas do meu canal, como é que vocês estão? Estão bem? Pessoal, pra quem não me conhece, eu me chamo Mix Lady, mais conhecida como Mick Gomes E nesse vídeo nós vamos falar das coisas que te impedem você chegar no seu processo de emagrecimento Mas fica até o final do vídeo, porque no finalzinho eu vou falar pra vocês 3 dicas que vão te ajudar bastante A você começar o seu processo e você chegar lá, assim como eu cheguei a falar sobre esse assunto Que são alguns obstáculos que ocorrem na nossa vida, que nos atrapalham chegar aí no nosso tão objetivo No nosso tão sonho, que tem que se tornar realidade, que é o nosso emagrecimento E um desses atrapalhos, desses impedimentos é o medo É o medo O nosso corpo é muito inteligente, a nossa mente é muito inteligente E em nós existem mecanismos que nos atrapalham, nos autossabotam a chegar no nosso objetivo Por exemplo, nós queremos, nós sabemos que queremos chegar no ponto B, né? Sair do ponto A e ir pro ponto B, que é no nosso objetivo Só que entre esse caminho há obstáculos E nesses obstáculos um deles é o medo Porque eu não sei se isso acontece com vocês, mas aconteceu várias vezes comigo De quando eu queria começar a fazer aí uma dieta Ou fazer algo assim bem radical Ou até mesmo quando eu comecei a fazer os meus jejuns Surgiu muitas vezes a barreira do medo E o que me ajudou muito a vencer a barreira do medo Foi me tranquilizar e fazer a pergunta pra mim mesma De por que que eu estou com medo? Por que que isso tá sendo um impedimento, um obstáculo de eu seguir em frente? É o nosso corpo querendo nos proteger Porque é um caminho que a gente não conhece E a nossa mente sabe que a gente vai sofrer E isso acaba nos sabotando Então é o medo Segunda coisa é a determinação Vontade e estar determinado São duas coisas totalmente diferentes Eu tenho vontade de voar Mas eu não estou determinada A, sei lá, fazer um experimento aí de paraquedas Então há duas coisas totalmente diferentes No momento que eu me determino a dizer Eu vou voar, vou pular de paraquedas Eu venço o medo, estou determinada E eu consigo chegar no meu objetivo Que é pular de paraquedas Um dia eu tenho vontade de fazer isso Mas eu não tenho ainda determinação Para chegar lá E esse é um dos exemplos bons Para mostrar para vocês Que o medo e a determinação A vontade Nos impedem, né? É só a vontade Mas a gente tem que estar determinado Eu acho que eu me enrolei aqui Mas eu acho que você entendeu A gente está determinado E a terceira coisa, gente Que também nos atrapalha É a autossabotagem É sempre você Falar sim para tudo Sim para a coxinha Sim para o refrigerante Sim para a bolacha Sim para o arroz Sim para o macarrão Sim para tudo E a tua mente Ela sempre quer dizer assim, ó Come porque esse é o último pedaço da terra Você tem que comer, sim E aí você acaba se sabotando No meu início do meu emagrecimento, gente Eu fiz, né? Eu ainda vou trazer aqui nesse canal Um vídeo falando da A despedida Que assim, toda vez que eu faço uma dieta Que eu faço jejum Eu faço uma despedida Mas eu explico em outro vídeo para vocês isso E eu fiz isso A despedida Porque eu sabia que a minha mente Ela ia querer me autossabotar De todas as formas Então eu queria vencer Todos os autossabotamentos, né? Isso é um ato bem interessante Eu trazer para vocês aqui Sobre a despedida Escreve aí, tá? Nos comentários Miki, não esquece de trazer o vídeo Da a despedida Antes que eu me esqueça Escreve nos comentários aí E, gente, me ajudou muito Me ajudou muito Porque quando você está no processo Você sempre diz sim Ah, não, só hoje Sim, só hoje Sim E você tem que aprender a dizer não Tá? Porque nesses obstáculos Do ponto A para o ponto B Existe aí, né? Sim, tá? Tem pontes Você quer ir de barquinho E não Você tem que aprender a lutar A vencer Porque quando você chega No seu objetivo Gente É difícil Para manter o peso Por isso que muitas pessoas Voltam A estaca zero Ao ponto A E não Continua no ponto B Para ir para o ponto C Para o exercício físico Para a alimentação Totalmente saudável Porque Há sim Muitas dificuldades Mas eu digo Para vocês o seguinte Que a gente tem que vencer A auto-sabotagem A gente tem que lutar Gente Lutar E dizer não Aprender a dizer não É muito importante Que você Diga não Sabe o que eu fazia Quando Aparecia Sabe aquelas comidas Que você quer comer Sabe Tipo McDonald's Né? Tipo assim Uma churrascada Que tem aquela maionese Sabe De batata Um pudim Né? Por mais que eu tivesse Focada Mas dava vontade Nós somos seres humanos Gente Eu vim Né? Eu vim Da família dos carboidratos Então dava vontade Mas eu dizia Para mim mesma Não Mickey Não Não Você já comeu muito tempo Né? Diga não E gente Isso me ajudou muito Porque eu trabalhei A minha mente Escreve aí Nos comentários Para mim Não esquecer Para trazer esse vídeo Para vocês Que eu trabalhei Muito a minha mente Esse é um outro vídeo Que eu posso trazer Para vocês Como trabalhar a mente Para quando viesse Esses Vamos dizer Esses atrativos De satanás Eu pudesse dizer não Para conseguir chegar aqui Gente E até hoje E até hoje Eu luto Para continuar aqui Porque não É fácil Então eu digo Para vocês Que aprenda A dizer não Tá? Não Por mais que O teu corpo lute A tua mente lute Tudo lute Para você comer Aquele pedaço de pudim Quando você está Numa dieta Aprenda a dizer Não Hoje não Porque você passa Muito tempo Da sua vida Dizendo Ah não Só hoje Só hoje E vai passando Anos Meses E você Fica da mesma forma Mas quando você Aprende a dizer não As coisas Vão mudando Você vai ficando Mais forte E forte E você vai aprendendo Para depois Quando surgir mais Né? Oportunidades dessas De impedimento Você dizer não Então gente Ó O medo É um dos maiores Empecilhos Porque é ele Que te faz recuar O segundo É a persistência Né? Você tem que persistir Não importa o que aconteça Persistência E terceiro O não Aprender a dizer não Mas como eu falei Que no final do vídeo Eu ia deixar Três dicas Aqui pra vocês Escuta só A primeira dica é Quando você for começar Um jejum Ou não importa Uma dieta Gente Eu digo pra vocês Não lute sozinha Entrega Entrega Pra Deus Porque gente Eu tentei muitos anos Da minha vida sozinha E eu queria fazer sozinha Mas eu nunca conseguia Mas no momento Que eu entreguei As minhas dores As minhas vontades As minhas ansiedades Foi mais fácil Quando eu entreguei Pra Deus E eu fiz campanhas De oração Quando eu dizia assim Hoje eu vou fazer Eu vou fazer Essa semana toda De dieta E aí eu fazia Campanhas de oração Eu posso trazer Um outro vídeo Falando disso A gente escreve Nos comentários Que aí eu vou anotando E não esqueço De trazer esses vídeos Pra vocês Como eu fazia As minhas campanhas E como eu ficava Muito forte Como eu me agarrava Em Deus Pra conseguir A finalizar Sabe Aquela semana De dieta Com bons Sucessos Com ótimo sucesso Na minha trajetória A segunda Dica Coloque data Pra tudo Se você Quer emagrecer Coloca uma data Qual é a data Final do teu objetivo Quando eu comecei Eu comecei em janeiro E aí eu disse Até dia 23 de agosto Oito meses 23 de agosto Eu quero estar Com 57 quilos Que na época Era 57 quilos Então era mais de 30 quilos Que eu tinha que eliminar E parecia tão difícil Gente Mas eu me agarrei Na data Eu me agarrei naquilo E isso me motivou Muito Chegar ao final Porque você tem ali Uma data prevista E você tem que se agarrar Naquilo E isso vai te ajudar Muito Na tua mente Terceira dica É uma das dicas Mais importantes Não falem nada Pra ninguém Gente Esse negócio Da gente começar a dieta E ficar falando Pra todo mundo Isso entristece muito Quando a gente está Sabe Na caminhada Porque muita gente Vai aparecer No meio da caminhada Pra te botar pra baixo Ah vai começar Aí começa Aquelas conversas Ah vai fazer de novo Ah mas tu já disse Que ia fazer Ah mas tu não consegue Ah que não sei o que Então eu digo pra vocês Não fale nada pra ninguém Fique só entre você E Deus Porque gente Quando as coisas Começarem a aparecer As pessoas vão calar a boca E vão te respeitar Então eu digo pra vocês É muito bom gente Você fazer uma dieta Fazer o que for Sem falar Sem estar espalhando Pro mundo todo Porque as vibrações Negativas Te atrapalham A chegar no teu objetivo Tá Então essas dicas São muito importantes Eu usei tudo isso E isso me ajudou muito No meu processo De emagrecimento Tá bom Então pessoal Se você gostou desse vídeo Por favor Deixe o teu like Tá Deixe o teu comentário Gente O like ajuda muito No canal O que custa Não vai cair o teu dedo Só clica aí no like Deixe o teu comentário Tá Se inscreve aqui Porque eu vou Eu vou tentar fazer O mês de dezembro Né Se você pode estar vendo Isso antes Ou depois Eu vou fazer mic Todo dia Com muitas dicas Receitas E desafios Pra gente chegar lá Tá Então é isso aí gente Até o próximo vídeo Fica com Deus E não esquece de me seguir Lá no Instagram E Deus em primeiro lugar Tá bom Tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho